Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar tua solidão É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar